Uma mulher de 45 anos foi detida por suspeitas de ter ateado 11 incêndios numa só tarde em paredes de cora. De acordo com a PJ, estaria num quadro de desequilíbrio psicológico e emocional. De acordo com a Polícia Judiciária, a mulher de 45 anos ateou os incêndios com recurso a chama direta e a produtos de fácil combustão. Foram 12 fogos no total, 11 incêndios florestais e um em edifício. Ocorreram todos durante a tarde desta terça-feira, numa freguesia do Conselho de Paredes de Cora. Os vários locais onde os incêndios ocorreram situam-se numa zona onde existiam condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, o que se traduziu em elevado perigo para as pessoas, para os bens patrimoniais e para o ambiente. A rápida intervenção dos bombeiros e dos tapadores florestais evitaram a propagação dos incêndios que foram extintos ainda numa fase inicial. A PJ realizou diligências na freguesia em causa e recolheu prova que permitiu a rápida detenção da suspeita. A mulher foi detida fora de flagrante delito com o apoio da GNR. De acordo com a PJ, terá atuado num quadro de desequilíbrio psicológico e emocional. Assim que for presente a tribunal, fica a conhecer as medidas de coação a que ficará sujeita até ao julgamento.